Sei que você vai querer ser uma de nós Wings, ajudamos nossas mãos, nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Wings, é tão bom poder sorrir e o mundo iluminar Venha se juntar a nós, voa Sei que você vai querer ser uma de nós Como o nosso raio o céu incendeia No início há uma aventura Love Miami